O Colégio Eleitoral dos Estados Unidos se prepara para reconhecer nesta segunda-feira a vitória de Joe Biden, que adquiriu um significado incomum neste ano, dada a recusa de Donald Trump em admitir a derrota. Os resultados da eleição de 3 de novembro foram certificados pelos 50 estados e o distrito de Colômbia, com uma vitória democrata com 51,3% dos votos emitidos. Mas nos Estados Unidos, o presidente é decidido pelo sufragio universal indireto, e cada estado dispõe de um número determinado de grandes eleitores, os chamados delegados, distribuídos com base no tamanho da população. Biden conquistou 306 dos 538 delegados, contra 232 de Trump. Ainda que nos últimos anos tenham sido registrados casos de delegados infiéis que votaram em um candidato que não venceu no estado, o número nunca foi suficiente para alterar o resultado geral. Mas Trump continua a afirmar sem fundamento que a eleição de novembro foi a mais corrupta da história dos Estados Unidos. A campanha republicana, porém, não conseguiu provar nenhum caso de fraude e as tentativas de impugnar a votação examinadas por dezenas de juízes foram rejeitadas, com apenas uma exceção.